Assim, tem coisa que antiramente era, mas hoje não é mais. Tem coisa que continua sendo o que antes era. É mais ou menos assim que a Zipsoft responde os e-mails quando a gente pergunta qualquer coisa pra eles. É sério, não é possível que os caras me respondam. Dá uma olhada nisso, olha o que eu perguntei pros caras. Dá uma olhada. Eu perguntei coisas assim difíceis, né, pra um ser humano responder. Pra que o Starbiz faz? Ele aumenta a skill de outros skills. Vocês pretendem lançar uma vocação nova aí, ou algum item relacionado a Fistfight? Por que o Fistfight foi criado, foi abandonado, tipo a Don 3? Assim, pergunta complexa, né? Não dá pra responder num dia. Como é que, cara... Mano, como é que os malucos me respondem isso? Olha aí, meu Deus. Obrigado por sua mensagem. Fistfight é a skill quando não usa nenhuma arma? Não. Não pode... Não. Quanto maior seu Fistfight, mais dano você dá sem usar arma. Como, cara? O que que tá acontecendo com os seres humanos, velho? Olha, eu encostei no meu teclado. É sério, olha pra mim e me fala assim do seu coração. Você realmente acredita que uma empresa, assim, fez algo super complexo, matemática vórtex? Não, porque a resposta tá no alfabeto havaiano. Vocês acreditam que eu recebi essas aí? O cara me mandou um alfabeto havaiano. Eu sei que nem todo mundo aqui jogou Tibia quando Tibia... É... Eu tô tentando não fazer a piada, viu? Até o final do vídeo eu acho que eu consigo. Quando Tibia era um jogo que não tinha muita coisa. Tinha spreads antigas. Eu mesmo não joguei, assim, quando era aquele Tibia madeirão de antigamente, eu não cheguei a jogar. Com certeza eu já vi muita coisa nesse jogo mudar. Porque eu tô aí há 12 anos, gente. Afinal, já dá pra crescer uma criança nesse tempo. É claro que o jogo não tá igual. Ou será que tá? Deixa eu perguntar pra Cipsoft. Alguém faz isso, por favor. Manda um e-mail pra Cipsoft e pergunta se o jogo tá igual. Pergunta pra ele se o Tibia hoje é o mesmo Tibia de antigamente. Só pra ver a resposta. Pelo amor de Deus, alguém faz isso. Só quero deixar um lembrete amigável aqui no começo do vídeo. Esse vídeo não é 5 coisas que revolucionaram o Tibia. Meu Deus. Agora o Tibia é outro jogo. São só umas pequenas curiosidades. Pequenas. Cala a palavrinha, né? Então, se você for um player novo, você vai se lembrar. Se você for um player antigo, você vai passar a conhecer. Pera, acho que tem alguma coisa meio diferente, hein? Ah, eu sei. O Pardal está voando. Se você entendeu isso, cara. Você tá assistindo demais minhas vídeos ultimamente. Eu conselho dar uma pausa. Mentira! Assiste aí. E por favor, vamos se respeitar aí. Vamos deixar o like. Vamos fortalecer as firmas. Principalmente na época do convite na Initim. Deixa o like aí, irmão. É legal que quando a gente faz vídeo, já dá pra imaginar, assim, o que vai vir de comentário. E, às vezes, dá vontade de fazer intencionalmente, assim, só pra ler aquele comentário, né? Ai, meu Deus, é um cara, tá dois, três minutos falando no vídeo e não começou. O vídeo começa em dois, cara. Ok, Google. Entertainment. Calma, cara. O que você vai fazer, Midi? Isso aqui é um tutorial, não é? Você não tá precisando de nada pra saber como opar um EK com um skill 130 em gentebra. O que você vai fazer, mano? Tá todo mundo em casa. Vai dizer que você não tá em casa agora. Relaxa aí, velho. Menos ansiedade. Mais entretenimento. Tem milhões de coisas que mudaram nesse jogo. Eu posso fazer outro vídeo, tá? Posso. Só vou acertar algumas, assim, que... Eu lembro bem quando mudou, né? Então, vamos lá. Cinco coisas do time antigo que só players antigos lembram. Número um. O jogo tinha som... Desculpa, velho. Eu não consigo ficar sem fazer essa piada. Primeira coisa. O DP de Thais era diferente. Talvez você aí, que é novinho no Tibia, tenha se surpreendido. Porque Thais já é bem antigo pra tempos atuais. Tibia é um jogo tão dinossauro, cara, que já dá pra dividir em duas épocas de antigo. Você vai falar, ah, Tibia de 10 anos atrás, 2010. Só que em 2010, gente, a gente falando de 10 anos atrás, era tipo 2000. O Hulkgaard tava sendo implementado e tá... Curiosamente, eu tenho... Essa é a única print que eu tenho do Tibia antigo que eu tirei. Eu tinha outras, mas eu perdi ao longo do tempo. Essa eu não sei por que motivo foi a única que sobreviveu até hoje. Eu vou achar ela aqui e mostro pra vocês. Então, cara, acho que tá nessa pasta aqui dentro de alguma outra que eu não me lembro qual que era. Acho que é essa aqui. Essa aqui mesmo, olha só. É... Essa print, ela é velha, mas assim... Se tem alguém que joga em calmere e vê esses nicks aqui, vai... Dá aquela bad vibes assim... Sim, eu sei. Pode, cara. Zoa, zoa à vontade. É sério, meu nick. Prince of Cachorro. Era eu. Zoa. Fica à vontade. E tá aí. Vocês podem ver que aqui, olha só, o DPzinho era diferente, mano. Tinha esse lado esquerdo. Inclusive, no Nostalus ainda é assim, viu? Que a versão retrô tinha essa partinha do DP aqui. E se liga, tinha muita coisa que era diferente. Até os SQM de pisar não eram os que tem hoje. Então, já dá pra somar o top 2. Então daqui a gente já vai pro top 3, porque as duas coisas que mudaram foi isso, o SQM. Meu Deus, o que é aquilo? Um Basin? Um Basin é um mistério, cara. É um mistério, meu Deus. É um mistério. Esse Basin é muito misterioso. Nenhum player hoje descobriu, mas é um mistério. Tem outro vídeo aqui no canal do Basin misterioso de Thais. Será que isso é uma referência a um Basin que eles iam colocar no futuro? É um mistério. Ninguém sabe. É mistério, é mistério. É, realmente foi uma parada que a Sip, por algum motivo, decidiu tirar. Eu, particularmente, não acho que faça falta, mas... Curioso aí, pra quem não sabia, né? Mas eu só tinha 4 DP a mais lá de esquerda. É isso. Agora tem um NPC lá. O NPC e já... Não entendeu? Pera aí. Na GIEC, entendeu? Essa daqui, eu acho que muitos de vocês vão lembrar, afinal. É uma coisa que muita gente fala até pra mim em live. Na luz, você lembra disso? Acontece que a UH, ela era diferente. Apesar dela ter perdido muito da sua usabilidade no Tibia. Hoje, sim, o pessoal ainda usa, eu sei. Principalmente MS, né? Pra curar. Mas não é que nem antigamente, que os EK usavam UH e curavam o bagulho. Acontece que ela tinha outra cor. Antigamente, ela era azul. Hoje, ela é verde. Foi mal, é que eu sou daltônio. Brincadeira, brincadeira, piada e entretenimento. O First Man to Haber, The Witch. É claro que isso é uma brincadeira. Se você é daltônio que eu gosto de você tanto quanto eu gosto dos outros inscritos. Exceto, é claro, se você tenta colocar uma carta numa Double X Penhoramonde. Aí, seu QI acaba de cair uns 300. Só que essa foi a terceira mudança, porque a UH tinha uma Sprite antiga. Ela ganhou a Sprite nova. Essas duas eram, sim, azuis. Aí, da última Sprite, ela se transformou numa UH branca. Por que motivo? Sei lá. Assim, eu não acho que isso seja um problema, sabe? Ok, mudou a cor do item ali. Não é como se você nunca mais fosse encontrar o item dentro da sua backpack. Faz mais sentido ser branca? Faz. Porque é um negócio de cura, né? Tudo que tem cura. Normalmente, ou é verde ou é branco, sei lá. Talvez você se pergunte, ah, mas esse PSOCH não usou azul em outro lugar agora? Não, só tirou e mudou pra branco e aquela Sprite antiga não tem mais. Ah, no global, né? No Baiacão, no Maurício, é claro que virou uma nova Manahune. Terceira curiosidade. Você sabia que antigamente o Tibia era bom? Vamos começar do começo aqui, pra entender melhor. Primeiro, o canal tá... Existe até uma grande chance de você não fazer ideia do que é rookgaard. Até porque... Imagina, né? Eu nem faço vídeo sobre rookgaard aqui. Eu tô brincando. Assim, eu faço muita coisa com esse tipo de conteúdo aqui no meu canal. Só que se você é novo no Tibia, ou se você nunca jogou Tibia... Rookgaard é, assim, a ilha mais antiga de início do Tibia. Embora ela seja tão conhecida, ela não é mais útil como era antigamente. Ainda dá pra ir, só que, né? É zoado pra começar um char. Downport é muito melhor em termos de skill, level e lugar pra caçar. Muito mais fácil pra quem começa o jogo. Ah, Naluma, o que é Downport? Downport é a primeira ilha que você encontra no jogo hoje, hein? Hoje, tá? Hoje. 2020. Pandervirus do coronavírus. Porque, sei lá, vai que ano que vem esse pessoal te tira e dá um port e coloca, não sei... O King's Row do Overwatch pra começar. Só que apesar de dar um port e rookgaard, a galerinha das antigas vai lembrar que tinha a ilha do galinho. É, esse foi o nome que deram pro negócio. Ela ainda existe. Ela fica no sul de rookgaard. Ela não chega a ser, assim, uma cidade, uma vila. É só uma parte ali de rookgaard que fica no sul e servia como tutorial. Aí ganhou esse infame desse nome porque tem uma parte do tutorial que o NPC te pede um galho. Nossa, que aprendizado de jogo. Eu sei arrastar um galho no tipo. Por que será que a Cipsoft tirou isso de começo do jogo, né? Eficiência 100. Aquele meme do Skyrim, sabe? E é claro que eu não poderia deixar de mencionar aqui o maravilhoso Fire que foi removido. Esse aqui é um que eu tenho saudade, cara. Esse eu queria que tivesse, hein? Sei lá, que fosse uma opção do client de poder mudar não só, tipo, os gráficos relacionados ao client do jogo, mas sobre os efeitos visuais. Esse Fire marcou o tibia pra mim. Sei lá, cara. Isso é uma das coisas mais antigas do tibia, assim, que eu sinto falta. É só um exemplo, tá? Vocês podem ver aí no fundo até do próprio Nostalgia. Tem as Energy. Tem uns efeitos ali da GFB também, que é a Retrosão. E é uma parada que eu achava muito massa. Principalmente aqueles foguinhos da POS, sabe? Tinha uns caras que tinham umas ideias boas, assim. E sempre tem uns caras com umas ideias que, olha, acho que poderia trabalhar na Cipsoft de tão boa que as ideias dos maluco. Às vezes, alguns de vocês comentam. Ah, Nalu, se a gente fosse lá no fórum e mandasse um monte de e-mail pra Cipsoft. Cara, assim, meu Deus, o cara quase cantou a graviola na gameplay do fundo ali, meu Deus. A Cipsoft vai fazer o que ela quer e acabou. Parece bem frio, né? Mas é essa frieza que a gente vive jogando o tibia até hoje. Não adianta, mano. Tem muita proposta pra Cipsoft. Os caras não querem fazer o que eles querem. É triste, mas o canal tá mudando. Você se lembra das telas de login antigas do tibia? Mas é óbvio que você se lembra. Se você é novo no tibia, provavelmente nunca viu algumas, mas se liga. Vamos começar pela mais polêmica de todos os tempos. Essa daí. Tibia 7.0 em 2002. Eu lembro, mas quando eu comecei a jogar, tava quase indo embora essa tela de login do tibia. Eram as versões finais do tibia 7. E logo a gente já foi pra outra. Depois dessa daí que eu já vou mostrar. Mas nessa daí, os caras se destruíam por causa de 5 letras. Na verdade são 6. Eu acabei de contar agora. Se vocês olharem no cantinho ali, tem o Mantus. Pronto. Mantus. Abriu o portal do submundo agora e o jogo tá amaldiçoado. Essa tela era muito massa. Porque o tibia tinha assim um feeling único de logar nessa tela de login. E entrar no jogo, nossa. Era um negócio fantástico pra quem jogava tibia na época. Eu espero que você que tenha começado a jogar tibia em 2020 ou até ano passado, sei lá, o trono. Você possa um dia se lembrar do tibia da mesma forma que a galera de hoje lembra desse tibia antigo. Que as suas experiências sejam tão boas e bem similares a antigamente. Eu sei. Eu sei. Eu sou vidente, né? Eu tenho uma bola de cristal. Mentira, você não tem a bola. A cristal eu tenho. Não, a sapata seria muito grande. Será que... Não pode ser. Não pode. Só essa garra aí dá pra fazer um item novo no time, né? Olha o tamanho disso. Você quer fazer um Adam com essa garra aí? Tem vários no time que dá pra fazer. Olha o tamanho. Capaz que não vai vir os caras, né? Sempre aparece os caras. Não, foi bom. 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 Tá bom, bonitão. Seu tibia foi legal na sua época, ótimo, cara. Mas eu vou te contar uma história. Eu tenho certeza que você não sabia. Você não é o único player do tibia. Você sabia disso? Novidade, cara. Entretenimento, ó. Essa galera tem que parar de descer o cano em quem tá começando a jogar tibia hoje. Deixa os caras, velho. Você acha que o jogo tá ruim hoje? Essa é a sua opinião, mano. Se ele vai achar que o jogo tá ruim ou bom, é só jogando pra ele ver. Você não tem que ficar indo em outros canais do YouTube aí e ficar falando, ah, tibia 7.4, quero tibia. Só volta a jogar se foi 8.6. Você quer que as pessoas falem o quê pra você? Parabéns, cara, como você é hardcore. Você não tá afim de jogar um Just Dance tocando despacito de tão hardcore que você é? Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aí no fundo, é claro, vocês estão ligados. Tá rolando nostálgios. Então, se você curte essas paradas que você não conhece, ou se você quer relembrar, entra aí, o link tá aqui na descrição, joga lá. Premium de graça, sucesso. Se você for novo aqui, não deixe de se inscrever e ativar as notificações pra não perder todos os vídeos novos. Há uma passada nos outros vídeos lá também. Tem umas variedades de QI baixo que você vai gostar, talvez. Comentem aí o que vocês acham, o que vocês sentem em falta mais do Tibia, assim. Porque eu falei, eu posso fazer outro vídeo, não tem problema nenhum. Vai mais o que vocês acham do vídeo, se vocês acharam legal, beleza? Então é isso aí. Quem quiser se tornar membro da Kataria vai ajudar bastante também. Se torna um membro, tem um botãozinho aqui embaixo. Sim, eu tenho outro canal, não se esquece. Passa lá no Defiance. Inclusive, acho que eu vou postar um vídeo lá agora, já daqui a pouco. Se inscreve lá também, dá uma fortalecida, o canal é novo. E é isso, não esqueça de BBH, BBH é muito importante. É isso aí. Um abraço na alusão e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho